chamada para perícia médica, isso mesmo, e se você não ficar atento ao que eu vou te contar aqui, você pode perder todo o retroativo, ou seja, aquele dinheiro de desde a época que você fez o pedido administrativo até hoje, pode ficar no caixa do INSS e não ser pago a você. O que é essa segunda chamada do auxílio-doença ou do benefício por incapacidade temporária? É a oportunidade que você vai ter de fazer agora uma perícia presencial, mas presta atenção que eu vou explicar aqui quem é que vai poder fazer essa segunda chamada do benefício por incapacidade, o antigo auxílio-doença, isso porque depois da reforma da Previdência passou a ser benefício por incapacidade temporária, o termo mais adequado e não mais auxílio-doença, mas você ainda pode usá-lo, sim, não tem problema. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, você está no seu canal de Direito Previdenciário comigo, Salomão Boanerges, eu sou especialista em Direito Previdenciário, sou servidor do INSS desde 2012 e esse vídeo é um vídeo informativo com o objetivo de trazer para você informações precisas e seguras para garantir o melhor benefício e seus direitos previdenciários. Então, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal. Vamos lá, ó, essa portaria é do último dia 14 de dezembro, é um edital, na verdade, ele diz que quem requereu os benefícios a partir de 1º de fevereiro e não teve o benefício analisado. O benefício, que tipo de benefício? O benefício de auxílio-doença, o benefício por incapacidade temporária, quase que não sai. Se você requeriu a partir de fevereiro de 2020 e o benefício ficou ali pendente de perícia médica ou mesmo foi negado, se você pedir nos próximos 30 dias contados de 14 de dezembro, presta bastante atenção, tá? Você vai poder fazer uma nova perícia, uma nova análise, na verdade, vai fazer a perícia presencial, né? Porque você não fez ainda e vai ter a possibilidade de ter o benefício concedido e receber todo o retroativo. Então, imagina que você é uma pessoa que pediu o benefício lá em fevereiro de 2020, né? E até hoje o benefício ficou pendente ou foi negado, antecipação, né? Aquele valor inicial que estava sendo pago, independente do valor total que você teria direito e você não recebeu esse benefício. Então, se é um salário mínimo, você vai ter direito a fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 11 mil reais de retroativo. Então, presta bastante atenção porque você tem 30 dias para requerer. Você vai fazer isso pelos meios remotos, ou seja, ligando no 135 ou pelo meu INSS, agendando, enviando novamente a documentação. Eu sei que alguém vai me perguntar, Salomão, eu envio uma documentação nova ou uma documentação da época que eu fiz o requerimento? Diz que o seguro morreu de velho, né, gente? Então, se você tiver os documentos novos, envie novos documentos também para mostrar que você permaneceu por mais tempo do que os documentos que você tinha que foram apresentados à época. Mas os documentos da época também é bom você colocar novamente no processo. O INSS tem esse acesso, esses documentos que já devem ter sido anexados anteriormente, mas por via das dúvidas, eu não sei como é que está o estado do seu requerimento. Anexe os mesmos documentos que você anexou naquele momento e se você tiver outros novos que queira complementar, se bem não fizer, mal também não vai fazer. Resumindo, você precisa ter requerido o benefício por incapacidade, um antigo auxílio-doença. A partir de 1º de fevereiro de 2020, o seu benefício não pode ter sido concedido, antecipado, tá? E ou você não teve o benefício deferido ou realmente o benefício ainda está lá parado. Se você está nessa situação, faça o requerimento dentro dos próximos 30 dias até 14 de janeiro, porque eu estou contando 30 dias da data de emissão desse edital, da data de publicação desse edital, tá? E assim você vai ter uma segunda chance de estar recebendo todo esse retroativo, já que na primeira o benefício ficou parado ou foi de pronto negado, tá? E aí você não conseguiu receber. Então pegue esse vídeo, compartilhe para o máximo de pessoas, porque tem um prazo curto e muita gente não sabe, tá? Então fique bastante atento. Se você tiver qualquer dúvida, comenta aqui sugestão para um novo vídeo, comenta aqui, vai ser uma alegria poder fazer esse conteúdo e te ajudar. Se eu não te responder digitando aqui, não fique bravo, não. Eu tento te responder nos vídeos, mas tenho certeza que eu sempre leio todos os comentários aqui do canal. Então se inscreve, deixa o seu joinha se esse vídeo te ajudou, compartilhe, envie para todo mundo. A gente tem que espalhar essa informação porque ela é muito útil e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e não se esqueça, quem tem fé não precisa de sorte.